Faleceu a cantora Ângela Maria e influenciou gerações e gerações de cantores e músicos brasileiros. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Salve, salve você ligado no canal The Music House! Se você é novo por aqui, já deixa o seu like e inscreva-se no canal, porque nós estamos chegando quase aos 100 mil inscritos, falta só um pouquinho e vai ser feito um sorteio maravilhoso de prêmios. Inscreve-se no canal e não perde essa cocada mais de jeito nenhum. A notícia que eu tenho que dar hoje, infelizmente, é muito triste. Faleceu a rainha do rádio. O fato aconteceu no sábado passado, em função de uma infecção e aos 89 anos de idade. O falecimento de Ângela Maria ocorreu por conta de uma infecção e com certeza vai deixar muita saudade. Ela teve uma trajetória de 34 dias no hospital e hoje nos deixou. Disse o marido em entrevista ao portal UOL, a perda de Ângela Maria com certeza é uma perda irreparável. Nós vamos ficar com saudades para sempre da grande voz, da grande estrela e da grande personalidade que foi a nossa querida Ângela Maria. Pode estar certo, o Brasil está de luto, os músicos de qualidade estão de luto. Porque Ângela foi inspiração para muitos artistas e gerações de artistas de sucesso. É com pesar que o canal The Music House e o professor Clóvis noticiam o falecimento da tremenda artista Ângela Maria. A família enlutada, as nossas condolências em nome dos músicos e artistas brasileiros.